Música Eu nunca joguei um que vocês pediram bastante rapaziada, estou trazendo Free Fire Eu pretendo fazer uma pequena série do Free Fire aí, o diário de noob no Free Fire Eu nunca joguei esse jogo rapaziada, para falar a verdade essa aqui é a minha segunda Como é que se diz, a minha segunda tentativa de jogar esse jogo e vamos ver o que que dá velho Vamos ver o que que dá, eu nunca joguei e vamos ver, vamos ver, espero que né A primeira vez eu morri para o primeiro cara que eu encontrei pela frente, ou seja, noob, noob, noob Bem noob mesmo, mas vamos ver aí o que que dá Primeiro cara que eu vi pela frente ele já me matou, vocês veem que já não foi tão bom assim para mim né Então vamos ver aqui o que que vai dar Se vocês querem que eu faça um, que eu jogue Free Fire aí, que eu traga Free Fire para o canal rapaziada Então deixa os comentários, bastante like aí, para me poder estar trazendo para o canal, beleza? Então vamos aqui, vamos aqui, vamos ver onde que a gente vai se jogar Beleza Vamos descer aqui, vamos para este lado Eu quero tentar cair aqui nessas casinhas aqui ó Será se eu consigo chegar nelas? Isso, nessas casinhas aqui que eu quero, mas pelo jeito eu não vou conseguir não, então vou tentar cair nessa daqui Beleza, vamos fazer o paraquedas, mano eu sou muito ruim velho Isso é muito ruim mano Ô Jerônimo Beleza Aqui é a casa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui Pegamos essas bagaça Preciso de uma mochila velho Ui gente Se a mochila eu leve, não vai me servir por enquanto Por enquanto Beleza Tem cara aqui velho, do lado Nossa, eu me perco todinho velho Cadê ele? Um morreu Mano, eu jurava que tinha outro Boa, dois morreu Beleza Beleza, beleza Vamos pegar tudo aqui ó Não me pega Boa Vamos recarregar aqui a arma Dois já foi velho É muito difícil Tem que apertar aqui né Para ele correr mais rápido Para ele correr sozinho na verdade O que é bom dessa arma é que ela tem uma capacidade grande de munição né Então Vamos entrar aqui dentro Ok Munição e tal Peguei esse colete que ele está mais novo do que o nosso Apesar de ser level 1 né Vamos aqui Lembrando que eu estou jogando aqui no PC tá rapaziada Estou jogando no PC aqui no emulador Mas a série Esse é só o primeiro jogo Só para me conhecer o jogo mesmo A série eu vou trazer no celular Beleza A série eu vou trazer no celular mesmo É só esse primeiro jogo aqui Só para testar mesmo Para ver se Se eu vou gostar ou não do jogo Como é a minha primeira jogatina Eu quero ter uma experiência aqui Para ver como que funciona primeiro Beleza Então deixa nos comentários Vocês querem que eu traga no PC a série Ou Ou no celular mesmo Fica a critério de vocês Beleza Vamos aqui Tem 34 Cara vivo ainda Eu matei dois Dei uma sorte ali né Lembrando que essa aqui é a primeira vez que eu jogo A segunda vez que eu jogo A primeira eu morri para o primeiro cara Então Vamos contar isso aqui como a primeira vez O PC é horrível de jogar velho Para controlar Horrível, horrível, horrível Ok Preciso de munição Ai tem cara aqui Deu um dano legal Corre não Corre não Corre não Ai eu vou atrás dele Vou São ruim Acabou a munição Acabou a munição Ele não morre não é Rapaz mano Eu gastei todas as munição Que eu tinha de tudo velho Caramba velho Vai vai Segura rápido Sem munição mano Cadê o cara que tá me atirando Joe Corre 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 Vaza daí Vaza daí Vaza daí Vaza daí Corre Mano Vai sim Tá me tirando Joe Tá pensando o que Aqui é nóis Boa O cara tá me tirando velho Só tenho 5 tiros com essa arma Mano Ele tem que ter munição velho Senão eu tô muito perdido Se ele não tiver munição velho Se ele não tiver munição Eu tô muito perdido velho Não tem munição pra nada Pra arma nenhuma mano Arma nenhuma Tem a munição Tem a munição Tem a munição Tem Opa Eu vou pegar essa daqui Ok Se curar né velho Eu esqueço de me curar mano Eu esqueço de me curar nesse jogo Esqueço de me curar velho Aí tem um cara aqui Cadê esse cara velho Tem um cara em cima de mim Mano Eu tô me matando aqui Pra controlar esse jogo Rápido Corre filho Corre Tem um cara atrás de mim mano Corre Mas tem um atrás dele também Deixa eu me proteger aqui primeiro Depois eu vejo o cara de trás Mano Esse cara tá vindo com tudo atrás de mim velho Porque eu não fiz nada mano E lá Me curar Corre filho da mãe Corre filho da mãe Corre 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 aqui filho Corre aqui Ele não viu eu Que sorte mano Ele não me viu Então dá pra me escapar Eu tô sem munição pra nada Pra arma nenhuma Tá achando que eu vou morrer velho Tô sem munição pra arma nenhuma mano Velho Eu preciso de munição urgente mano Onde tem casas Pra me Procurar munição Tá atrás de mim Fode 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 Cadê agora Cadê agora Ô Zika Tô perdido Calma Corre mano Corre mano Corre 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 Ele já me achou Ele já me achou Vou morrer Ele já me achou Vou morrer rapaziada Vou morrer Não velho Morri Se eu não morrer pro cara Eu vou morrer pra área velho Mas eu vou pelo menos Tentar levar esse maluco Aê Morro mal Levo ele junto Vai Pega tudo Pega tudo 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 Será se eu consigo rapaziada Será se dá tempo De eu escapar dele De eu escapar da área Acho meio difícil A área já tá chegando Não vai dar tempo não Não vai dar tempo Escapar Não sei que apareça Algum carro aqui Se tiver algum carro aqui Eu consigo Calma Quando eu ver que eu tô morrendo Eu uso Um Um sangue É que eu tô quase na área A área é logo ali Já vou ficar aqui Com o botãozinho Na parada Corre caramba Dá tempo Dá tempo Dá tempo Dá tempo Dá tempo Vou usar Vou usar Vou usar Vou usar Um cara lá embaixo Morri Por isso Vai ficar me atirando Perfeito Boa, Mati Boa Eu vou atrás Mano, não tem paciente fica esperando não, velho Boa 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 Boe Bo Boa, boa, boa. Segura, segura rápido. Estou sem munição, rapaziada, de novo. Vamos, 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 vamos. Caramba, que tenso essa partida, velho. Beleza, peguei essa. Vamos trocando de boa munição. Ok, eu estou na área, velho. Estou na área. Mano, eu estou perdido aqui com esse comando, velho. Esse de munição, munição é sempre bom. Cadê esses caras agora? Cadê esses caras agora? Eles podem vir de qualquer lado, né? Rapaz, dois minutos para mudar a área. Estou vendo ninguém, velho. Estou vendo ninguém, rapaziada. Estou vendo ninguém. Daqui a pouco esses caras aparecem. Vai lá em cima. Despertar tiro nele, não. Levanta, caramba Não, levanta Só tem três, mano Eu e mais ele, eu e ele, eu sei onde ele tá agora E o outro, onde que tá, hein? Eu e mais um, eu e mais um, rapaziada Eu e mais um, e eu tô aqui no foco Achamos Oh, ganhamos Boa Ganhamos com dez Ganhamos com dez, rapaziada Dez kills Boa Ufa, vencemos aqui a bagaça, mano Rapaz, foi sofrida essa daqui, hein? Lembrando, coloquei um nick aqui aleatório pra jogar no PC Mas se vocês quiserem Ou eu jogo no PC Ou faço a série no PC Ou faço a série no celular Então deixem nos comentários o que vocês preferem Se vocês preferem que eu traga no celular ou no PC A série do Free Fire que eu vou começar a trazer Free Fire pro canal, beleza? Se eu vou trazer no PC Vai ser que esse nick aqui é o nome do meu filho Eu inventei uma conta no nome do meu filho E se for no celular vai ser na minha conta mesmo no celular, beleza?